Fala aí galera, bem-vindos, meu nome é Alan e esse é o Dirt Rally, estou aqui continuando na categoria B, nos estágios da Grécia, então vamos lá, engatando a primeira, segurando a vantagem. Fala aí, então vamos lá, notine nada,سب presente para cinco, por que se estágios da Grécia, então vamos lá, para que se está, boîte à frente aBirady, está H llevar, pelo menos placa, ele g distracted, o travelling da Maria, no canal! Caution, left 5, don't cut, right 4, keep out, 60 over crest, left 4 continues with 90, caution, right 6, into immediate hairpin left, and up, right 4, and hairpin right, into left 6, crest up, and right 6 through dip, 60, hairpin left around 3, 100 on, hairpin right, right 6, crest, 80, left 6, half long, and flush, right 6, into hairpin left, 80 over crest, and crest jump maybe, 1.6, 60, hairpin right, 150, small crest, left 6, long, and grasp, and portion, take right 3, tight jump, 60 down, now, left 4, long, and tight jump, into right 4, long, tight 3, don't cut, into left 6, 18, forward crest, jump, left 5, long, 16, left 6, and right 4, long, don't cut, up, up, left 6, small jump, right 6, and left 6, 100, up, 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 up 1, 2, 1, 6, 80, over crest R$4,00, não tem que não stay mid 100% de finish Faites, Faites